Homem de ferro, Obi-Wan! Homem de ferro! Homem de ferro ou Thor ou Hulk? Nós vamos abrir o ovo do Ben 10! Ben 10 é verde! Você só sabe que esse ovo é verde? É verde, é o ovo do Ben 10 que você vai abrir, amiguinha! Eu sou verde! O Ben 10 quer que ele acola, papai, por favor! Agora, um queco! Eu também vou vir! Homem de ferro! Thor e Stark! Ah, esse é ovo lobo! Vamos abrir o ovo lobo! Uma coelha, uma coelha, uma coelha! Eu também quero participar! Você vai, fica aqui para o lado! Vou estacionar aqui! Hulk, ele mexe! Vamos abrir o ovo do Ben 10! Posso abrir? Pode abrir! Vamos abrir o ovo do Ben 10! Hulk, ele mexe! Cadê meu amigo Ben 10 que nunca veio? Ah, Tony Stark! A minha princesa linda está abrindo o ovo do Ben 10! Será que vai vir o Ben 10? O que será que vai vir dentro do ovo do... Quem vai vir? Fechar os olhos! Eu fechar os olhos? Uhum! Eu fechar os olhos? Sim! Não, não esconde não! Fechei, fechei! Você tem que fechar os olhos! Fechei, fechei os olhos! E o Hulk? E eu preciso fechar os olhos? Sim! Ah, eu vou baixar a cabeça! E o Homem de Ferro? Também! Ah, eu vou baixar a cabeça! Não, o Homem de Ferro não! Só vocês dois! Só nós dois? Só o Hulk e o papai? Um! Fechei, fechei os olhos! Não! Fechei, fechei os olhos! Fechei, fechei os olhos! Olha! Veio um alienígena! E um adesivo! Um adesivo? Ah, o alienígena que veio! É o Ben 10 quando se transforma... Naquele que eu esqueci o nome! A adesivo em você! Não! Não cola adesivo em mim não! Eu sou Homem de Ferro! Então você! Cola no ovo! Ah, Hulk Smash! Quem é que veio? Quem é que veio? Ah, vi eu, Hulk! O Ben 10 transformado! Ilegal, Ben 10! Pan Stark! O que você está fazendo? Nada! Colou adesivo no papai? Sim! Você colou adesivo no braço do papai do Ben 10? É este alienígena que veio! Esses são os brinquedos que vêm dentro dos ovos do Ben 10! O que nós ganhamos hoje é este aqui! Este alienígena que o Ben 10 se transforma como in tricks! Eu não sei o nome dele que eu esqueci! Cadê ele? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Tsss! Vou ficar no ombro do Hulk! Ah, amigo! Pode ficar aí! Eeeeee! Que filipoppa! Ah, uma alônia! Não tem problema! Tsss! O morcego! Tsss! Você arrumou um morcego, filha? Você não tem medo do morcego, não? Ah! O que? Tsss! O que derrubou um morcego? Ah! É o Batman! É o Batman, filha! Homem-morcego? Aaaaaaah! Eeeeee! Tchau, pequeninos! Viva o papai do céu! Eeeeee! Beijinho, beijinho no Hulk! Beijinho! Tchau! 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 Tchau!